Muito bem, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal. Pessoal, nós temos falado diversas vezes e de várias maneiras que a reabertura dos tempos da Igreja Universal em Angola é um assunto irreversível. Por quê? Talvez você esteja a questionar, vocês tanto falam desta reabertura, mas aquilo que é na prática não está acontecendo. É impressão sua, mas eu quero neste vídeo dar-te a certeza. Este fato é irreversível. Por que as igrejas não estão abertas neste momento? E por que alguns tempos ainda continuam na mão dos rebeldes, dos dissidentes? É o seguinte, primeiro, é uma questão de tempo, porque como vocês sabem, quando este assunto começou, resolveu-se tudo na base da violência e a justiça do Estado leva o seu tempo para poder dar a decisão final. Mas, naquilo que nós já publicamos aqui, muitos destes processos foram julgados e os bispos, pastores, nos quais foram acusados, foram absorvidos pelos juízes. E você sabe que a decisão dos juízes vale mais que qualquer outra pessoa. O juiz já decidiu que eles foram absorvidos e que haveria a restituição de todos os bens das contas cativas. Mas, isso é um fato irreversível, independentemente dos vídeos que você viu, dos dissidentes, dos rebeldes, falarem tudo o que eles quiseram falar. É normal, eles falaram muito, mas pouco eles puderam fazer alguma coisa. Recentemente, eu falei que próximas semanas a igreja estará aberta. Talvez você pergunte, por que não está aberta, ô José? É o seguinte, a igreja está à espera do próprio Estado angolano, com a sua administração, vir ao público, informar ao público angolano, porque isso é do direito. Quando prenderam os templos, quando enceraram os templos, isso fez-se ao público. Vocês lembram disso. Então, a igreja não abriu os templos até hoje, por uma questão administrativa. Está à espera de quê? De ver e ouvir o pronunciamento do próprio Estado com relação a este assunto. Então, se fosse de outras formas, a igreja já estaria com os seus templos abertos. Mas, brevemente, pelo que tudo indica, pelo que tudo tem se mostrado, o próprio Estado vai ver ao público falar ponto a ponto aquilo que aconteceu, de fato, neste julgamento. Então, meu amigo, minha amiga, contra factos, não há argumento. Não há que argumentar nada aqui. Você que tinha dúvidas, nós sanamos todas as suas dúvidas com este vídeo. Dentro, em breve, o Estado angolano vai se pronunciar com este assunto de encerramento dos tempos da Igreja Universal. Só se você prestar atenção nos pequenos vídeos que nós temos colocado, você vai entender que a igreja liderada com o Bispo Alberto II é que tem recebido os convintes oficialmente. E esta marcha pela paz e aquele clamor que foi feito nesta Semana da Páscoa, esteve lá. Muitas figuras do Estado que teceram os seus comentários, mostraram a parceria que a Igreja Universal, liderada pelo Bispo Alberto II, tinha um papel importante para com o Estado. Então, isso já está mais do que claro, só está essa espera do próprio pronunciamento do Estado com relação a este assunto. Olha, não se esqueça de deixar o seu like, muito menos compartilhar este vídeo com todos os seus contactos mais próximos, principalmente aqueles que tinham dúvida e diziam que a Igreja foi entregue aos decidentes. Já não há essa divisão.